Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um tour pela minha penteadeira porque eu li muitos comentários pedindo esse vídeo, então eu resolvi trazer pra vocês só que vai ser uma organização barra tour porque eu tive que organizar ela pra eu mostrar pra vocês porque tava a situação muito crítica. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vai clicando aqui no gostei pra me ajudar, vai me ajudar demais faça com que o YouTube divulgue os nossos vídeos, enfim, se você for no like no canal, seja muito bem-vindo já aproveita pra se inscrever aqui e acompanhar os próximos vídeos nosso Instagram é esse, tá aparecendo aqui na tela, bora lá seguir a gente pra acompanhar o nosso dia todo e tempo real e é isso, né? Sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom gente, olha o estado que encontra a minha penteadeira ignorem que ali eu estou de pijama, mas em casa eu adoro ficar de pijama então eu vou começar arrumando aqui com vocês não vou acabar agora porque eu vou pra casa da minha mãe, mas aí eu continuo amanhã ou de noite, eu vou fazer hoje o que der agora, né? De noite eu continuo e aqui em cima era pra ficar só creme, essas coisas e olha, tem muita coisa, tem até maquiagem aqui em cima isso aqui é o soro que a querida Mel fez o favor de furar aqui, ó aí eu tive que virar ele assim, dentro da vasilha a primeira gaveta era pra ser só maquiagem mas, como vocês podem ver, temos de tudo aqui fotonete, pirulito, gente, de tudo meuzinho, meu amor aqui era pra tá algumas coisinhas só também nunca fica desse jeito depois que eu me mudei, gente, eu não consegui organizar minhas coisas então ficou tudo assim vou tentar agora minhas divisórias que o G fez, olha, estão descolando vou tentar providenciar outras essa daqui, vixi, essa daqui é a pior ela não quer nem abrir, olha pra vocês é muita tralha, muita coisa ela não tá querendo nem abrir não é por causa disso, é porque não tá abrindo mesmo ai, vou tentar tirar um pouco as coisas das gavetas porque estão bem pesadas também e é isso, gente vamos comigo organizar que aí depois eu faço o tour pra vocês completinha, tudo arrumado, né melhor eu vou começar pela última, tá bom que é a que tá mais crítica vou ver aqui o que que dá pra tirar o que que tem que continuar ai, então vou até sentar ai, esse aqui, a Mel, acho que estragou ele então, tipo, já era, né a Mel, acho que é o que é a melhor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Aqui tem esse coraçãozinho. Olha o bonitinho. Tá vendo? E esse pote aqui fica os meus absorventes. Eu coloco todos ali dentro e fecho. Então, bora lá. Aqui eu deixei. Aqui eu deixei. Aí eu deixei todos os roxos. Tá vendo, gente. Eu deixei. Aqui tem outro desodorante. que eu vou guardar. Eu vou guardar. Eu vou guardar. ali pra vocês verem ali pra vocês. Eu vou guardar ali pra vocês. aqui eu deixei. E aí, eu vou guardar. E aí, eu vou guardar. Não tá muito arrumar. Não tá muito arrumar. E aí, eu vou guardar. E aí, eu vou guardar. Tá muito cheia. Se vocês verem ela cheia, é porque tá bagunçada. Tá bom? Não é porque eu deixei. Porque eu não gosto. Eu prefiro assim. Tá vendo? Mas, né? Neutra. Agora, vamos pras gavetas, gente. Ela tem três gavetas. Supri muito minhas necessidades. Por agora, eu não acho que eu preciso de mais. Tá bom? Por enquanto, estou adorando assim. Então, vamos lá. Primeira gaveta. A primeira gaveta é todas as minhas maquiagens, gente. Aqui fica tudo que eu tenho. Tudo, tudo, tudo. Aí, eu separei com esses negocinhos aqui, ó. Foi o jeito que fez pra mim. Isso é de madeira mesmo. Não veio na penteadeira. Aí, aqui, eu deixei coisas para pele. Aí, aqui, tem corretivo, base, que não tem nada, inclusive. Aí, tem essa base da Ruby Rose, que é a que eu uso. Que é L16, ó. Tem essas... Esqueci o nome. Esponjinhas, né? Aí, aqui, tem meu primer, que é da Ruby Rose também. Tem glitter assim, ó. Quando eu fiz uma make para o carnaval, daí eu usei. Isso aqui também é primer. Enfim, só isso que tem nessa gaveta. É tudo para olho. Isso daqui também é corretivo. Ai, deixa eu tentar abrir com uma mão. É uma paleta de corretivo, tá vendo? Aí, tem várias cores de corretivo. Aí, esse lado aqui é para olhos, que aqui é o corretivo que eu uso para corrigir a sobrancelha. Meu quarteto de sobrancelha aqui, meu Deus, né, Daniela? Vamos tomar vergonha e comprar outro, porque, gente do céu. E o que eu uso quebrou, que é o preto. Aí, aqui, tem delineador. Tem esse negócio aqui para auxiliar a passar o rímel. Tem Curvex. Tem esponjinha assim, ó, para arrumar a sobrancelha. Cola de cílios e pinça. É tudo que tem aqui. Aqui tem as minhas máscaras. Só tenho duas. Preciso de mais também. Isso daqui é um kitzinho de pincel pequeno. Eu nem uso, gente. Então, eu não vou nem abrir para vocês, porque... Aqui ficaram os pós e algumas paletas. Vocês estão vendo? Esse aqui é o meu pó normal, que é o da Ruby Rose. PC16. E esse aqui da P&W é para contorno. Aí, aqui também tem esse pirulito perdido aqui, ó. Estão vendo? E... Essa aqui é uma paletinha também de sombra. Essa daqui também é de sombra. Essa daqui... Todas aqui são de sombra. Estão vendo? Estão vendo? Ui! Aí, eu deixo aqui. Essa aqui também, gente. Olha, é unitária. É uma sombrinha meio diferente. Ó, acho que assim fica melhor. Aqui, é... Algumas sombras também. Paleta de sombra, de iluminador. Aqui eu deixo assim, ó. Esse arquinho, porque eu sempre uso, né? Aqui fica meus cílios. Mas eu tenho três, se eu não me engano. Ou dois. Esse aqui... É, tenho três. E esse daqui, que é igual o outro praticamente. Essa aqui, gente. Essa paleta é muito boa. Muito boa mesmo. Bee Fantasy da Ruby Rose. Ela é ótima. Eu não vou abrir, porque é difícil de abrir. Mas são essas cores aqui mesmo, olha. Ela é muito boa. Gostei muito. E essa da Louis Ansi, eu não gostei. Não recomendo. Se alguém falar pra mim, vou comprar a da Louis Ansi. Não faça isso. Gente, não achei a pigmentação boa. Não gostei. Prefiro mil vezes a da Ruby Rose. Esse aqui é o meu... Minha paleta de iluminador, ó. Também é da Ruby Rose. Esses iluminadores também são muito bons. E aqui fica essas coisinhas que eu não uso, tá vendo? Lápis. Eu não uso muito essas coisas, não. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, segunda gaveta. Ai, deixa eu abaixar. Essa segunda gaveta fica tipo um pouco de tudo, gente. Vamos lá. Aqui fica os meus óculos, ó. Desse lado aqui. Todos os óculos que eu tenho. Que é este daqui. Este daqui, ó. Aí eu tenho esse daqui também. Eu adoro esse. Só que ele pesa muito no nariz. Eu não gosto de usar. É mais quando for assim pra tirar foto, né? Aqui tem outro. Que é do estilo do meu preto. Só que ele é rosa. Ele é assim, tá vendo? É igual o meu preto. Só que ele é rosa. Também eu usava muito ele até eu ganhar o preto. Aqui tem cotonete. Porque a gente ainda não tem lugar de colocar lá no banheiro. Isso daqui também é tipo bandana pra eu colocar, né? Pra tirar foto, essas coisas. Aí aqui fica piranhas. Que eu tenho buchinha. Tem lacinho da Mel aqui também. Tem a minha bandana vermelha. Que eu amo. Adoro, gente, essa bandana. Enfim. Aí aqui fica alguns batons. Tão vendo? Que eu não uso muito. Aqui tem brilho, né? Gloss. Aqui tem esse batom que eu não uso muito. Tem esmalte. Que eu tenho muito pouco esmalte. Acho que eu tenho três. E batons que eu não uso. Aí eu deixo aqui. Desse lado fica algodão, ó. Um pacote de algodão. E esse demaquilante aqui. Na verdade é água micelar. E essa água micelar é muito boa. Ela também tira maquiagem. Por isso que eu falei que é demaquilante. Aí aqui fica a minha carteira. Esse daqui é negócio pra machucado, né? Quando a gente machuca. A caixinha do meu aparelho. A rascadeira da mel. Fica esse lacinho. Enfim. E aqui, gente, fica pomada. Tá vendo? Minha cicatricure. Essa daqui é a que eu passo no rosto. Quando eu dou alergia no sol. E mais sachezinho que eu vou tirar daqui. Vou colocar em outro lugar ali. Junto com os meus produtos de cabelo. Que eu ganhei da Letime B. Enfim. A última gaveta. Fica também em tranqueiras. Isso aqui é a capa do meu tripé. Essa bolsinha. É caixinha. Ai, não é caixinha. Deixa eu sentar. Ai. Aqui é a capinha do meu celular. Olha, gente. Temos três caixinhas de aliança. Tá vendo? Três. Esse daqui é papel contact. Que eu pretendo decorar ali a parede. Aí eu acho que vou fazer... Não sei, gente. Porque olha só. Eu tenho muitos triângulos. Tá vendo? Quem me acompanha desde lá da minha... Da casa da minha mãe. Sabe que a parede era triângulo, ó. Aí. Sobrou um monte. Eu tô querendo pôr triângulo também. Vou ver. Aí. Aqui fica a minha gecopode. Que é pra gravar. Isso daqui é pra... É tipo uma case, né? Eu mostrando que nem minha cara, gente. Isso daqui é tipo uma case pra colocar o celular. Pra não entrar água quando você vai na piscina. Esse aqui é pau de selfie. Balão de coração, ó. Isso aqui são exames. E aqui são as pedrinhas, olha, gente. Que eu vou colar lá. Que eu falei pra vocês. Que a Ju me deu a ideia. Aí aqui fica algumas paletas, ó. Tem essa pequenininha aqui rosa. Essa pequenininha rosa. Que é daquelas bem... Sabe? Quando a gente era pequena, eu comprava delas. Aí tem essa daqui também, ó. Que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos, gente. Pensa. Ela é da Boticário. Ai, deixa eu tentar filmar pra vocês. Assim. É rosa de blush. Iluminador e as sombras. Ela é muito bonita, ó. Tipo... Tem detalhes aqui. Acho bem bonita. E aqui tem essa outra grandona. Que é da China. Eu não gostei muito também dessa paleta, gente. Confesso que, tipo... Tem algumas cores que são muito pigmentadas. Isso... Acho que agora quebrou. Assim. Ela é bem bonita, tá vendo? Tem várias cores. Mas tem algumas cores que não são pigmentadas. Então... Eu não gostei tanto assim dela, sabe? E é isso. Nessa gaveta de baixo tem... Tranqueirinhas assim. Coisas que eu não uso muito. Essas paletas eu não uso. As paletas eu não uso muito. É só as vezes. O que foi, filha? Gente, que eu fechei a porta e ela abriu a porta. Onde você vai? Por quê? Não vai levar mel, não? Não vai levar mel. Aí tem lembrancinha daqui também do meu casamento. Isso daqui é bem legal, gente. Que é da penteadeira. Se não tivesse luz, as lâmpadas... Se eu não tivesse lâmpada, dava pra colocar essa tampinha. Mas enfim... Bom, gente. Então minha penteadeira é essa. Isso é tudo que eu tenho de maquiagem. Eu não considero que eu tenho muita maquiagem, não. Eu tenho, tipo, necessário mesmo pra usar, né? Não tenho nada sobrando. Então... É isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Porque como minha penteadeira é pequena, eu tive que colocar muitas coisas aqui de beleza também. Ignorem a bagunça que a gente vai arrumar isso aqui hoje. Aí... Eu tive que colocar aqui, ó. Tá vendo? As minhas coisas de cabelo assim. Isso aqui é os jornais da Mel. Eu já corto tudo, tá vendo, gente? Como eu uso só a metade assim, ó. Aí eu já cortei tudo. Deixei assim. Tenho que arrumar outro lugar. Porque eu não tô gostando de deixar aqui. Aí aqui fica a minha escova. Meu shampoo. A progressiva da Let Me Be. Que é incrível. Esse chá sachezinho que eu comprei. Ainda vou testar. Meu shampoo. Condicionador, quer dizer. Isso aqui é um defrisante. Meu creme do pé. Tem muita gente perguntando qual creme eu uso no pé. É esse daqui, gente. Olha. Lisa pé. Aqui, ó. Lisa hidratante. Cebo de carneiro. Eu comprei ele na lojas redes, tá bom? E aqui é minha máscara de hidratação. E aí eu vou colocar esses sachezinhos aqui. Dá tudo certo. Aí aqui, coloquei mais coisas, tá vendo? Aqui tem óleos. Óleo de tudo, gente. Aqui é óleo de coco. Esse aqui de babosa. De uva. De girassol. Isso daqui é lenço umedecido pra eu limpar a mel. É acetana. Esse creme que eu passo no rosto de noite. Eu acho ele muito bom. Meu pente. E uma velhinha. Esse aqui também faz parte da minha penteadeira. Porque é coisas que deveriam instalar. Só que não cabem, né? Então é isso, gente. Essa é a minha penteadeira. E aí, meus amores. Gostaram do vídeo? Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar meu like aqui. E se você for novo, de se inscrever aqui no canal pra me acompanhar, tá bom? Deixa muito like. Comenta o que acharam também, que é muito importante. E a palavra chave será penteadeira, tá bom? Se você assistiu até o final, comente aqui penteadeira. E é isso. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.